O envelhecimento chega para todos, mesmo algumas pessoas tendo um certo receio e medo. Muitos famosos falam quais são os segredos para envelhecer de forma saudável e tranquila. Elas fizeram sucesso por causa do talento e da beleza. Mas o tempo passa para todo mundo. E aí surge o desafio. Como aceitar o envelhecimento para quem sempre foi exemplo de juventude? A Luana Piovani que o diga. Estou passando agora por aquelas crises de calor. Aos 46 anos, ela encarou de frente esse assunto e agitou a internet. É o que você vê a partir de agora. Luana, Luisa, Samara, Cíntia. Nas redes sociais, elas esbanjam talento, simpatia e beleza. Mas além da fama, você imagina o que mais essas mulheres têm em comum? Elas estão no centro de um debate que tomou conta da internet nas últimas semanas. O envelhecimento. Dizem assim, ah, sua velha, para me ofender. Eu falo, poxa vida, eu não estou ofendida. Eu estou muito feliz, né? Na última semana, o alvo foi a atriz Luana Piovani. Ela postou uma foto numa rede social e o internauta escreveu. Está parecendo uma tiazona. A atriz rebateu. 46 anos, não dava para ter cara de outra coisa. Na internet, Luana fala abertamente de temas relacionados ao universo feminino. Logo que completou 46 anos, ela disse que havia entrado na menopausa. Eu não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo. E contou que já estava lidando com alguns sintomas desconfortáveis. Estou passando agora por aquelas crises de calor. Esse não é o único sinal do avanço da idade. Os anos deixam marcas nos nossos corpos, rostos e cabelos. Esse debate veio à tona mais uma vez por causa de um desabafo da atriz Samara Filippo, que começou a carreira aos 19 anos na TV. No ano passado, Samara fez uma mudança radical. Pintou todo o cabelo, adotando o visual grisalho. Amou o resultado. Agora, decidiu deixar a raiz branca crescer naturalmente. Mas não escapou de algumas críticas. A atriz, aos 44 anos, escreveu um longo desabafo. Hoje, eu olho para a minha raiz que cresce e ainda não consigo me amar por inteiro. E emendou. Por que a sociedade insiste em rotular e rejuvenescer a mulher o tempo todo? Essa psicóloga garante que o que mais influencia na aceitação da própria imagem é a autoestima. Você sabe o que te faz bem. Se é ter o cabelo branco, ok. Se é ter o cabelo escuro, ok. A iniciativa de algumas famosas em assumir os sinais da idade pode estar ganhando força agora. Mas algumas artistas já defendiam isso há algum tempo. Como o Fafá de Belém. Aos 66 anos, com o cabelo todo branco, ela postou esta mensagem há alguns dias. Você sabe que eu não uso botox, eu não uso preenchimento, eu não faço harmonização facial. Eu gosto de olhar e me ver ganhando as marcas da vida. A atriz, Luísa Tomé, diz que demorou para entender que a idade havia chegado. Mas hoje, aos 60 anos, está consciente e feliz. Quando eu fiz 56, me deu um... Eu falei, caramba, eu estou ficando velha. Eu tive essa crisezinha, sabe? E aí foram uns 3, 4 meses, parou, passou. Aí hoje eu como o que eu quero, com a medida da mente. Malho, mas não malho mais tanto como antes. Porque eu falo, é impossível eu ser perfeita. Não seria nem humana. Luísa, musa de várias novelas, é conhecida pelo corpo escultural. Mas foi preciso superar a insegurança. Para curtir também a beleza da nova fase. Essa cobrança tem e, assim, isso é muito chato. Porque, assim, outro dia eu falei, sabe? Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai ter celulite. Ter gordura. Não tem jeito. Essa dermatologista concorda. É possível se sentir bonita com todas as marcas. O envelhecimento não acontece de um dia para o outro. Então, os tratamentos e os cuidados também não precisam ser únicos. De uma única vez, todos de uma vez. Uma programação de cuidados com a pele é que faz toda a diferença para que você tenha esse envelhecimento natural com uma pele de aspecto saudável. Algumas características são difíceis de assumir. Mesmo aquelas naturais, que a gente sabe que todo mundo vai ter. Como as linhas de expressão e os cabelos brancos. Mas hoje, se você não quiser mostrar nada disso, é possível. São muitas possibilidades. Para os cabelos, por exemplo, além da tintura, existem vários produtos. Como estes aqui. Spray, maquiagem. Tudo isso para atingir os fios brancos. Eu, por exemplo, aos 34 anos, já tenho alguns. E vivo esse dilema. Entre esconder ou assumir. E a resposta é aquela que você quiser. Acho que a gente tem que envelhecer bem. Não é parecendo com ninguém. Não é mudando as características do próprio rosto. Cíntia Benini tem dicas preciosas sobre esse assunto. A jornalista e apresentadora vai completar 50 anos no próximo mês. E lida muito bem com isso. Eu acho que a gente não precisa, sim, se acomodar na situação. Ah, estou envelhecendo. Estou amadurecendo. Preciso ficar jovem novamente. Isso não vai acontecer. Cíntia começou a vida profissional muito nova. Aos 15 anos. Era modelo. Desfilou fora do país e fez fotos para marcas do mundo todo. Anos depois, estreou na TV. A aparência daquela época, é claro, não é a mesma. Eu acho que tem as ruguinhas em volta dos olhos. Eu sempre fui muito sorridente. Então, eu tenho as minhas marcas de expressão. Cíntia sempre manteve hábitos saudáveis. Com alimentação balanceada e atividades físicas. Mas, nos últimos anos, intensificou os cuidados com a pele. A gente sempre teve uma vida bem saudável. Mas, quando chegou aos 40, foi aquele momento assim... Poxa, e agora? Será que é o momento de eu começar a fazer um botox? E, mesmo assim, não comecei a fazer nessa época. Eu comecei a cuidar mais da minha estética há uns três anos. Foi quando eu comecei a me preocupar mais com esses detalhes que muitas meninas hoje começam já com 30, até 20 e poucos anos. Para a especialista, a preocupação deve ser com a saúde e não com a estética. A gente precisa entender que nós somos um conjunto de fatores. O organismo é completo e complexo. Então, cuidar da pele e dos cabelos é ter cuidados com o organismo como um todo. No caso de Luísa, a vaidade não mudou com o passar dos anos. Visitas ao salão fazem parte da rotina da atriz. E quem cuida da beleza dela dá algumas dicas. O cabelo branco em si, ele geralmente costuma ser um pouco mais frisado. Então, para você demonstrar um visual de um pouco mais cuidado, tem que continuar com os tratamentos, hidratações. A maquiagem foi feita para embelezar qualquer idade. A jovem ou a senhora, ou a velhinha, ou a anciã. E é com o bom humor de sempre que a atriz encara os desafios de cada momento da vida. Se olhar no espelho e dizer assim, nossa, como eu mereço ser feliz. Como eu sou uma pessoa bacana. Como eu gosto de mim. Eu vou me tratar muito bem. Cuido muito de mim pensando na minha saúde. Mas, sabe, uma hora não tem jeito. Você dá um tchau e fala, uau, deu uma balançada aqui. Aí minha mãe, ela fala, filha, não dá tchau assim. Você vai dar tchau assim. Ah, 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 ah.